Apesar da derrota, os torcedores da Argélia deixaram o Mineirão animados. Esta turista até deu um jeito de colocar a filha, que está a milhares de quilômetros de distância no meio da comemoração. Mas o clima de festa sumiu quando o torcedor começou a procurar transporte para ir embora. Táxi era coisa rara. Quando o táxi aparece, olha só a quantidade de gente que cerca o motorista. Eu já vi pegar um passageiro. Já estava combinado, mas aí todo mundo está tentando arrumar para você, conseguir uma corrida. Não querendo, mas não cabe todo mundo dentro do carro. Sem táxi o jeito então foi encarar o transporte coletivo, mas aí o pessoal teve que enfrentar o ônibus completamente lotado. A gente acabou de sair do Mineirão e não tem ônibus para ir para Savasse. Aqui você não tem condição de pegar. Quando você vem para a estação, não tem onde comprar o ticket, não tem nenhuma informação informando onde você deve comprar esse ticket. E aí, sem táxi ou com o ônibus lotado, a opção de muita gente foi seguir a pé. E como diz todo bom mineiro, é logo ali. Eu já estou andando oito quilômetros e não chegou. Porém, para quem vem de longe, para curtir a Copa, tudo isso foi apenas um detalhe. Tem muita, muita, muita pessoal dirigindo os turistas, tá bem. A gente é muito amável, todos nos ajudam. Muito positivo, tudo bem, tudo certo, não tem problemas. Tudo é festa!